Ó que confusão que deu esse grupo, ó A Tamara tá afim do Apollo O Apollo tá afim da Vanessa A Vanessa tá afim de mim Mas eu tô afim da Andressa Ó, ó, ó Eu também tô com interesse em suas amigas Se organizar Todo mundo fica Vamos resolver o ato do do Verão Surupão, surupão, surupão Surupão, surupão, surupão O assunto do verão Surupão, surupão, surupão Surupão, surupão Prepara, 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 prepara É paredão, chegou Surupão, surupão O assunto do verão Surupão, surupão, surupão Surupão, surupão Vem com o puto, vem com o puto A Sambara tá feito o Apolo, o Apolo tá fim da Vanessa A Vanessa tá na fim de mim, mas eu tô na vida autista Toda música gravando tudo Se suas amigas se organizar, todo mundo fica Vamos resolver o assunto do verão Surubão, 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 surubão Surubão, 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 surubão Não para, não para, não para, não para, não pareda Meus dançarinos gostam, o som verde Eita, surra! Surubão, surubão, o assunto do verão Surubão, 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 surubão Vem com o puto, vem com o puto A Sambara tá fim do Apolo, o Apolo tá fim da Vanessa A Vanessa tá a fim de mim, mas eu tô na vida autista Eu também tô com o interesse em suas amigas Se organizar, todo mundo fica Vamos resolver o assunto do verão Surubão, 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 surubão Imagina as casas da ilha tudo assim Eita! Surubão, surubão, o assunto do verão Surubão, 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 surubão Surubão, surubão, surubão Surubão, veste da vez O assunto do verão Surubão, 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 surubão Pô, 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 Pô